Vamos falar de vôlei hoje? Então, corta pra vinheta! Agora vai! EBC em Tóquio, valendo! Salve pessoal, beleza? No ar mais um EBC em Tóquio. Olha, se tem uma coisa que o pessoal não pode reclamar, é que o vôlei não seja um esporte, digamos, democrático. Tem vôlei de praia, vôlei na quadra, tem vôlei masculino e tem vôlei feminino. Aliás, como não lembrar da rivalidade de vôlei feminino entre Brasil e Cuba? Pois é, se você não lembra, é porque provavelmente você ainda não tem cabelo branco. E meu amigo, cabelo branco é mato por aqui, por isso a gente vai sim falar disso. O auge dessa rivalidade foi em 1996, quando Brasil e Cuba jogaram a semifinal da Olimpíada de Atlanta. O jogo foi pegado, viu, do começo ao fim, com as duas seleções se provocando a partida toda. O Brasil até venceu o primeiro sete, mas no fim das contas, Cuba acabou virando e indo pra final. Quando o jogo acabou, teve treta, confusão, dedo na cara, de tudo um pouco. Enfim, Cuba acabou vencendo a Olimpíada de Atlanta e o Brasil terminou em terceiro lugar. Aliás, como é que deve ser medalha de ouro em japonês? Kimmedaru. É bom a gente saber, porque nenhum esporte deu tantas medalhas para o Brasil em Olimpíadas como vôlei. São 13 medalhas na praia e mais 10 na quadra. Pra essa Olimpíada, não vai ser diferente. A seleção masculina de vôlei vem como grande favorita. Ela venceu, inclusive, a última Olimpíada disputada aqui no Brasil, a Rio 2016. Ganhou a Copa do Mundo em 2019 e a Liga das Nações, que foi disputada já nesse ano. Na praia, a gente também tem fortes candidatas ao pódio. Destaque para a Ágata e a Duda, que já subiram no pódio em quatro etapas do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Tamo bem, vai dar bom, você vai ver. Só lembrando que o Brasil estreia no vôlei, tanto na praia quanto na quadra, já nessa sexta-feira, dia da cerimônia de abertura dos Jogos. Então é isso. Segue a gente aqui, ativa as notificações, siga a hashtag EBC em Tóquio. E para não perder nenhuma informação, acesse agenciabrasil.ebc.com.br. Beleza, galera? Valeu e até a próxima!